E aí galera, estamos de volta aqui com Genshin Impact E como a gente havia parado lá na missão, que a gente encontrou o nosso querido Fatui Pela primeira vez que a gente entra em contato com esse tipo de facção A gente conheceu o nosso querido Childe, que é uma versão de Luke mais Kaeya E ele mandou a gente vir pra cá, depois que a gente presenciou a morte do deus do Geo, a Mora Que no caso é o Lápis, Morax Lápis E a gente quase acabou sendo suspeito pela morte do dragão E aqui a missão falou que é pra gente vir pra cá, tá galera? Então eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês Aqui ó, o local da missão é aqui, tá? Mas enfim, vamos prosseguir aqui com o gameplay O que é isso? É isso aí. Por que você está indo para o momento de felicidade? A CIDADE NO BRASIL Eu já vi isso há muito tempo. Bem, eu vim na frente, mas ainda está no caminho de uma forma mais rápida... Eu sou o Sanko Anjôno de San Juan 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 de San Juan. Eu sou o capitão da cidade de San Juan 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 de San Juan. Prazer, meu amigo, por que você viajar este país? Na verdade... A CIDADE NO BRASIL Será que eu vou ter que lutar com eles? Vou ter que lutar com eles, né? O que é isso, velho? Pô, eu encho o saco, velho. O que é isso? Ah, velho, será que o cara vai perder a estamina aqui, velho? Será que é isso mesmo? Vai ficar dando respawn? Essa cambada não morre, não? Porra, essa cambada não morre, não? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? É isso? O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é? O que é isso? 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 De qualquer forma, vocês tiverem o vencedor com o vencedor. Depois é simples. Por favor, eu vou fazer o meu adeus. O vencedor? Eu não posso imaginar que o vencedor gostou do vencedor. Tchau, tchau. O que é isso? Uau! É uma nova comida! Eu quero comer! Mas... eu acho que você pode fazer o que é muito bom. O que é isso? 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 É isso que é isso? O que é isso? É isso? O que? O que é isso? É isso que ele perguntou aqui... O que é isso? Eu sou, mas... O que é isso? E aí E aí E aí E aí Bem, eu acho que a gente não tem mais forte de 1,000 pessoas. A gente não tem problemas com 1,000 pessoas. Primeiro, você pode ser uma espécieira. Tem uma espécieira que tem uma espécieira que tem uma espécieira que tem uma espécieira que tem uma espécieira de 1,000 anos. Onde que é isso? 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 Não, não, não... Não, não, não... Ah, eu vou fugir! Não, não, não. Eu não vou fugir. Não, não, não. Eu não vou fugir. Ah, não. Ah, ah... Ah, velho! Tanto zoeiro comigo, né? Oh, garotinha filha da mãe, tá zoeira comigo, né? Senhora, velho, tá zoeira comigo? Essa pirralha! Ah, velho, pelo amor de Deus! Pirralha nojenta! 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 Vamos ver se tem como mudar de personagem Olha que legal Já foi pro saco Isso daqui Esse personagem aqui pra enfrentar Não serve Ah, nem vem Ah, pelo amor de Deus Ai, cacete Ah lá, velho Já arrancou metade da minha vida Esse Filha da mãe Pra não falar outra coisa Vai, Bárbara Vai, caceta Ah, velho Pelo amor de Deus Mata essa bosta Olha a porra, velho Olha a porra O negócio começa a subir Essa merda Quando você começa a atirar em mim Ah, foda-se Por que que essa merda Começa a subir Nas coisas que a gente Velho E lá você vai A minha personagem O bicho escroto Foda-se também Se Se o YouTube Fala Olha lá, velho Foda-se também Se o YouTube Falar que esse vídeo Tá impróprio Pau no rabo do YouTube Também 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse veado, velho. Ele mira em mim, velho. Esse veado. Oh, veado. Morre. Ah, agora essa bosta vai apelar, velho. Vai, Amber do caralho. Essa porra, velho. Mira essa porra. Mira essa bosta desse arco, velho. Cadê esse bicho nojento? Foda-se também se no YouTube não tiver palavrão, velho. Foda-se. O YouTube também tá cheio de frescura também. Ai, não pode... Não pode postar nada, não pode... Que isso? Frescura do YouTube? Mira essa porra, velho. Mira essa porra, velho. Morre. 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 Música. Startou. Ah, não é que a gente que... Morre. 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 Ah, eu tenho vontade de matar essa menininha. É... É... E tomara que nunca mais volte. Pirralha dos infernos. Agora... A minha irmã vai com a minha irmã. Se... A minha irmã não pudesse... Me... Essa garotinha... Fudeu... Os meus personagens, velho. E assim... Eu tenho que tirar... O que é isso? O que é isso? Isso é incrível! Estou deslizando essa realidade! Um pouco de tempo. Eu vou fazer um grande lugar. O que é isso? É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso? Você é um alô, Dovê. Você é um alô, dovo do seu quebra do seu alô. Olha, é isso. Você está me animando quando está achando isso. Tem uma coisa assim que muitos morreram na terra, Henrique. Eu não tenho lembrado. Não é isso mesmo. Não há nada que se transformar para o tempo, mas não há razão de que não há razão. Há uma razão que não tem que pensar que não há razão. O que é o que a gente tem que lidar com a humanidade? O que é isso que a gente tem que lidar com esse caso? Hum... Com o ano passado, o Lysi e o Lune. Eles estão chegando a partir do momento. O que é isso? O que é isso? Quando eu estou com a rosa, eu não tenho medo de alguém, mas eu tenho que ter uma coisa que não pode ser capaz de ser capaz. Por isso, eu pedi para o seu servidor e o seu servidor para um pouco tempo. Enfim galera, eu vou encerrar essa gameplay por aqui Espero que vocês tenham gostado, foi mal pelo rage ali, mas é que galera, peço desculpas pelo rage, mas é aquela coisa galera, aquele bicho lá, simplesmente... Enfim, aquele bicho lá, matou quase que a metade do meu team, no caso é a fish E galera, esses inimigos aí são chatos de enfrentar Mas enfim, no próximo vídeo a gente vai até aquela base daquela montanha ali, onde tá piscando pra vocês Mas por enquanto é só galera, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo gameplay de Genshin Impact Falou galera, fui!